Olá pessoal boa tarde é quase uma boa noite eu acredito estamos aqui ó eu fiz um vídeo essa semana não ficou muito legal agora tá praticamente com todos os cachos abertos catreia bologiana albecensis pessoal uma espécie ocorre na américa central e na américa do sul gente essa planta e poliformada não tem noção da quantidade de cachos que isso pode dar isso é lindo existe a tipo a alba a celula que estamos vendendo e tem albecensis e muito provavelmente deve parecer uma variedade nova sempre aparece né o orquídeo é um ser muito fascinante as suas variações cromáticas no caso aqui albecensis fazende cerâmica muito segredo tá aí pessoal essa é a validade albecensis temos mudas para vender quem quiser adquirir alguma muda ou exemplar é só chamar pelo whatsapp 17 9 8190 4781 e aí pessoal essa é a façanha da orquídea uma florzinha tão delicada mas gente não tem terapia melhor para cultivar orquídea não importa se é híbrida ou espécie é uma planta caríssima aí de 10 mil reais ou uma planta de 20 reais 5 reais o que vai fazer a diferença gente é o cultivo tempo na verdade falta faltando tempo eu cuidar das minhas plantas um pouco direito mais vamos aqui ó tentando sobreviver e tentando fazer alguns vídeos trazer para vocês a respeito disso aqui uma espécie beleza beleza pessoal até a próxima